O Gabão, que cedia ao lado da Guiné Equatorial a Copa da África de Nações 2012, derrotou por 2 a 0 o Níger nesta segunda-feira pela primeira rodada do Grupo C da competição. A partida foi disputada no estádio L'Amistad de Libreville e os gols foram marcados no primeiro tempo por jogadores da Liga Francesa, Pierre Merrick, do Saint-Etienne, e Stéphane Nguema, do Rennes. Valeu para dar confiança, eles estão bem para seguir em frente. Vamos dar apoio à nossa seleção até o fim do torneio e assim percorrer todo o caminho. O Gabão ainda joga no Grupo C contra Marrocos e Tunísia. Após a estreia com vitória, a festa no país deve entrar pela madrugada.